Tenho uma ideia... E também estou vivo, obrigado por se preocuparem. Deve haver outra forma de o castigar. Sou um coelho? Como é que isto é melhor do que a prisão? É muito melhor. Podemos pôr a conversa em dia e podemos jogar ao insultar os Thundermans o dia todo. Ei, Fini! Corta-me umas fatias de pão com esses cotovelos. Essa é boa, pai! Deixa-me tentar. Ei, Max! Morre! Ok, vamos ter de trabalhar nisso. Ei, vamos fazer cocó dos sapatos deles. Então, Phibs, estava aqui a pensar... Não, o Balfour não pode ficar no meu quarto. Na verdade, ia perguntar se querias continuar a combater o crime comigo. Sério? Continuamos uma equipa? Sim! Agora temos um poder gêmeo poderoso. Seria uma pena desperdiçá-lo. Parceiros? Parceiros. Toques com o punho a partir de agora? Sem dúvida. Bom. Alerta, alerta! Super Presidente Kickbutt a chegar. Oiça, se veio cá porque o desistiu das E-Force, lamento, mas o Max Thunderman não mete nada à frente da família. Oh, concordo. Por isso é que despedi o Comandante. A Liga dos Heróis não quer ligações com um arrogante convencido que se preocupa mais em dizer o próprio nome do que salvar vidas. Espera, mas o que é que lhe aconteceu? É que tem o seu café, senhora Presidente. Eu queria com o Natas Light, idiota. Vai esperar no carro planador. Ah, como o Dirk Trumbo caiu. Então, quem é que vai gerir a Z-Force? Depois de ver a exibição consistente em enfrentar a Liga dos Vilões e a forma como compreendem a verdadeira natureza do heroísmo, no meio para responsáveis da Z-Force, a Phoebe e o Max. São responsáveis pelas Z-Force? Obrigada, senhora Presidente. O que é que pode? Isto é uma grande honra. Como novos comandantes, podem contratar quem vocês quiserem. Quem nós quisermos, hã? Bem, sem dúvida que precisamos de um super-herói com super-força. E a eletricidade também dá sempre jeito. E é claro que a super-velocidade, os lasers e o teletransporte também podem ajudar. Boa sorte em encontrar um herói com todos esses poderes. Billy, ele refere-se a nós. Finalmente vamos ser super-heróis. A miúda laser apresenta-se ao serviço. E podem chamar-se... o Cavalheiro Rápido. Que tal, rapaz rápido? Rapaz Rápido! Filho, tem a mesma certeza? Ei! Vocês desistiram de ser super-heróis para podermos ter uma vida normal, mas... se calhar ser uma família de super-heróis é a nossa vida normal. O que é que achas, Barb? Ah, eu acho que o Thunderman e a Electress voltaram de novo à ação! Não se esqueçam da Thunder Bebê, meus! Thundermans, fatos! Boa! Estão prontos! O mar da China Sul está a ser atacado pelo soco cerebral. O vosso jato supersónico está à vossa espera lá fora. Mas eu posso voar? Eu posso teletransportar! Vocês querem o jato ou não? Sim, senhora! Boa sorte, Z-Force! Oh, Phoebe, não é melhor... Oh, mais uma coisa! Agora já não é Z-Force. Mas sim T-Force. O T de Thundermans. Acho que ela percebeu. Agora vamos lá salvar o mundo. Tchau, tchau, tchau!